E aí meninas, eu sou a Jade Seba, tô aqui pra responder a tag Girl Power CH, a Capriti me convidou e é lógico que eu aceitei esse convite, né? Então vamos lá, vamos ver aqui as perguntinhas e ver se eu respondo tudo pra vocês certinho, vamos lá! Primeira pergunta é, o que significa Girl Power pra você? Bom, Girl Power, o nome já diz, né? Garota poderosa, então acho que assim, significa você ter poder No sentido de, assim, você ter a sua personalidade própria, você não ir muito pela cabeça dos outros Você, é... por exemplo, a gente que convive muito com rede social, né? A gente tá exposto a ter vários tipos de comentários, então acho que é você ter a sua cabeça É... assim, não ficar pensando no que os outros falam, entendeu? Vai ter muitas críticas, então você não deixar nada te abater Você ser poderosa no sentido de você criar uma bolha contra tudo de mal que venha sobre você Acho que é mais ou menos isso Deu pra entender, né? Bom, que famosas são suas referências de Girl Power? Nossa, essa é difícil, porque assim, desde pequena eu nunca tive alguém mesmo que eu me inspirasse desde pequena Ou que eu fosse muito, muito fã Então, pra mim, fica até um pouco difícil essa coisa de referência Mas, hoje em dia, alguém que eu acho mega poderosa pra mim é a Kim Kardashian Adoro ela e fora isso, ela sempre tá na frente de várias polêmicas e continua sempre lá no alto Fazendo o maior sucesso, fazendo o carão dela lá nas redes sociais e dando close e por aí Então, pra mim, a Kim, ela é super poderosa, eu considero ela super poderosa É... uma brasileira que eu considero mega poderosa também pra mim É a Mari Rui Barbosa, que inclusive é minha amiga E a Mari, hoje em dia, ela tá aí na televisão desde pequena Mostrando que ela cresceu e que esse talento tá aí com ela desde sempre E hoje em dia ela é ícone fashion pra muitas meninas E até gente mais velha, porque ela tá crescendo E eu acho que isso é incrível pra mim Aquele cabelo ruivo, né? Poderosíssimo, por favor Então, fica aí uma gringa e uma brasileira, tá bom? Vamos lá Qual é a melhor maneira de uma garota achar o próprio girl power? Eu acho que é mais ou menos isso que eu falei no começo É você se encontrar, né? Primeiro de tudo, Deus Você ter Deus com você e... E é... e você confiar em você, entendeu? Você ter lá suas orações, seus propósitos E tá sempre olhando pra frente, sem olhar pra trás E tudo acontece por algum motivo E bota isso na cabeça e é o poder mais poderoso de todos Eu acho que é esse É... bom... Se você pudesse ter um super poder, qual seria? Meu super poder, eu acho que seria me teletransportar Porque eu sempre quis conhecer vários lugares do mundo E, pô, se eu tivesse um poderzinho de me teletransportar, né? Seria tudo mais prático Tipo, plim, tô ali, plim, tô ali Então, acho que seria um poder bacana É... Que conselho você daria às garotas que estão em busca do seu próprio poder? Eu acho que é isso também que eu já falei anteriormente Pra não ficar muito repetitiva, né? É... o conselho é esse Tá sempre de bem com você mesma Se olhar no espelho e se sentir bem É... principalmente hoje em dia As pessoas têm ditado muito a moda O que você tem que vestir ou deixa de vestir O mais importante é você estar bem com você mesma Vestir o que você gosta Tá feliz e olhar e ver que é aquilo mesmo Que você tá afim de vestir ou de ser Acho que é... a chave do sucesso É você ser você mesma sempre Sempre, sempre, sempre É... Baixos, deixa a gente sempre poderosa E eu tenho cabelo liso E eu tenho o costume de sempre enrolar o cabelo Então, acho que é um produto de beleza 3 E... na make, o blush Pra mim, o blush deixa a gente super poderosa Além do batom, né? Tipo, um vermelhão, assim, de vez em quando Né? Deixa o... Power, a gente ficar se sentindo Então, combinação perfeita Um babyliss com blush e batom vermelho Maneirar no blush quando botar um batom forte, né? Por favor É... O que faz... É... O que você faz pra levantar o seu astral? Nossa, o meu astral Eu acho que eu entro no Twitter É... tipo assim Você dá um oi lá no Twitter Aí vem um monte de... Oiii! Acho que não tem preço isso Ver o carinho da galera que acompanha Eu acho que... Nossa, esse... É a coisa que mais levanta o meu astral Com certeza Às vezes a gente tá num dia mais triste E a gente vê que tem muita gente Que tá ali te mandando energia positiva Eu acho que isso levanta o astral De qualquer pessoa no mundo Eu acho que esse carinho é essencial pra gente É... Uma música que faz você se sentir uma garota poderosa Ah não, essa eu vou pular Porque eu sou péssima Péssima, péssima, péssima pra música Mas sempre toca assim Eu não vou citar nomes Porque eu sou péssima pra nome de música Pra quem canta Eu nunca sei quem é quem Eu sempre sofro bullying com os meus amigos Em relação a isso Porque eu sempre erro Ai, então eu vou pular essa parte Mas assim, aquelas músicas que tocam no rádio Que você olha pra sua amiga E já sai gritando lá de longe Então eu acho que essas músicas São sempre altas pra... É... Qual é o seu lema girl power? Já repeti um milhão de vezes Então eu vou falar mais uma O meu lema girl power é Tá de bem com você mesma E ponto final Resumindo tudo E a sua melhor pose girl power? Olha, eu tenho a pose Que pra mim é a pose que super dá certo Brinco que é pose de blogueira, né? Olha pra baixo assim E pronto, tá tudo certo, né? Joga o cabelo de lado, né? Porque eu tenho a mania do cabelo de lado também E a gente sempre tem um lado melhor, né? O meu lado é esse aqui, o esquerdo Porque eu falo O lado melhor é sempre o lado contrário da franja Porque se eu ficar desse lado Minha franja vai tampar o meu rosto Então desse lado é sempre o melhor Então eu jogo o cabelo Faço carão assim A mãozinha no cabelo também É sempre bem-vinda Ainda mais quando tá soltando um ventinho A gente puxa assim a franja E dá tudo certo Então aí a gente faz assim E quando a gente não tá muito bem pra foto Ou a gente coloca um óculos escuro Ou então olha assim pra baixo e pronto Fechou O clique tá feito Tudo certo E é isso aí Agora eu tenho uma participação especial no meu vídeo Porque toda girl power tem o seu fiel escudeiro, né? Então pera aí que eu trouxe uma Uma participação especial pra vocês E é o Thor Dá um beijo Thor É meu filho, gente Pra quem não conhece Esse é o Thor E toda girl power tem que ter O seu fiel escudeiro, né amor? Dá um beijo Dá tchau pra eles Tchau gente Eu espero que vocês tenham gostado E não deixem de assinar aí o canal da Capricho, hein? Um beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti